Boa noite, povo de Deus. Graças ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Estou aqui, na atualidade, e servo do Senhor Jesus para orar por você. Vou fazer uma oração para te abençoar. Antes, eu quero trazer uma mensagem para você ser abençoado grandemente. Inclusive, estou aqui em minha água. Prepare um copo com água, uma garrafa. Tenho a certeza de que esta água vai ser abençoada, consagrada. Você vai tomar um milagre e vai acontecer. Estou aqui, em nome de Jesus, para trazer a você uma mensagem. Eu vou ler o texto que está em Números, capítulo 13, versículo de número 27 por diante. Números 13, 27 por diante. Quero dizer para você, neste momento, o seguinte. Deus, Ele nos dá a oportunidade de glorificarmos a Ele. Como é que nós glorificamos a Deus? A Bíblia fala lá no livro de Salmos, capítulo 50. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, veja bem. Invoca-me. Nós vamos clamar a Deus. No dia da angústia, no dia do sofrimento. Aí o Senhor diz. Eu te livrarei daquele momento de angústia. E tu me glorificarás. Então, nós glorificamos a Deus quando nós enfrentamos e vencemos uma situação. Quando nós enfrentamos e vencemos um problema. Então, nós glorificamos a Deus graças ao Senhor, porque eu venci. Deus, obrigado porque o Senhor me deu saúde. Obrigado porque o Senhor me fez alcançar esta vitória. Então, nós glorificamos a Deus, porque nós vencemos uma situação difícil. Seja ele um problema de saúde, problema financeiro. Então, quando você está enfrentando uma situação e você vence, você consegue a vitória. Então, você glorifica a Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me abençoou. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me ouviu. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor me fez prosperar. Obrigado, meu Senhor Jesus, porque o Senhor mudou a minha realidade, abençoou o meu casamento, abençoou os meus filhos. Então, você glorifica a Deus quando você recebe uma bênção. Quando você enfrenta aquela situação e você consegue vencer. Então, você agradece. Agora, veja bem. Para que nós venhamos agradecer, louvar e glorificar a Deus, Enfrentaremos uma dificuldade, sim ou não? Você acredita nisso? Enfrentaremos um problema? Enfrentaremos uma situação? Enfrentaremos algo que não gostaríamos de enfrentar? Mas, cremos no Deus Todo-Poderoso, cremos no Filho Dele, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que vamos vencer. E, quando nós vencermos, nós vamos atribuir ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória. Glorificaremos ao nosso Deus, porque Ele foi o nosso abençoador, o nosso ajudador, como a Bíblia fala, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Mateus, capítulo 46. Então, quando você está passando por uma situação difícil, por um problema, por uma dor, por uma dificuldade, e você vai à igreja, você vai à igreja, você fala com o pastor, você pede uma oração. E, dependendo do caso, a oração que o pastor faz ali, naquele momento, resolve o seu problema. Você é abençoado ali, naquele momento ali, momento de atendimento. Às vezes, você recebe a bênção durante a reunião, durante uma pregação, durante o louvor ou durante a oração na igreja. Outros casos, você recebe a bênção, quando você vai ao gabinete, quando você vai conversar com o pastor, quando você conta a situação e pede uma oração, pastor, ore aqui, estou passando por essa situação assim, mas eu creio que eu vou vencer, que vai dar tudo certo. O pastor vai, ora, abençoa. E aquela oração ali resolveu o problema. Você venceu aquela situação a partir daquela oração que o pastor fez. Há problemas também que você faz uma campanha. Não resolveu ali, naquele momento, você vai usar a fé, vai insistir, vai fazer uma campanha, um propósito, vai orar mais uma vez, vai insistir ali orando, e Deus vai ouvir, Deus vai atender e você vai vencer aquela situação. E aí, quando você vence o problema, quando você vence a situação negativa, aquela contrariedade, então você glorifica a Deus, você agradece ao Senhor, a Deus, ao Senhor Jesus, pela bênção, pela vitória, pelo milagre que você alcançou, pelo milagre que você recebeu. Obrigado, meu Senhor Jesus. Você diz, obrigado, meu Senhor Jesus, porque o Senhor me abençoou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pela cura. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo emprego que eu tenho. Obrigado, meu Senhor Jesus, porque o Senhor me deu forças e me fez vencer esta situação. Então, você agradece. Você atribui a sua vitória a Deus. Você atribui a sua bênção, a sua conquista ao Senhor Jesus. Está certo? E você fazendo isso, Deus te abençoa, mais ainda. Porque a bênção que você recebe, você atribui a Deus, ou seja, você agradece a Deus. Como ele disse na sua palavra, Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, você glorifica a Deus. Você agradece a Deus. Você diz, obrigado, meu Deus. Eu te dou graças, porque eu estava passando por este problema e o Senhor me abençoou. Eu não estou sentindo mais. Eu não estou sofrendo mais. Então, você agradece a Deus. Está certo? Louvando a Deus, engrandecendo a Ele e glorificando ao Senhor. Então, como é que você glorifica a Deus? Você glorifica a Deus quando você vence uma situação, um problema, uma dificuldade. E você vence, não pela sua força, pela sua capacidade, mas porque você crê no Senhor e pede ajuda a Deus. Senhor, me ajude. Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe meu casamento. Senhor, me faça prosperar. Senhor, me dê saúde. Senhor, me tire desse sofrimento que eu estou passando, desta angústia. Aí você ora, aí você pede, aí você clama, aí você suplica a Deus. E Deus, Ele vem com o poder dEle e te abençoa. E quando você recebe essa benção, então você glorifica a Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor me abençoou. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor me enguardou, porque o Senhor me tirou desse sofrimento. Foi como o salmista fez. Está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 116. Versículo 1 por diante, está dizendo assim, Amo o Senhor porque Ele é bom, porque o Senhor me ouviu, inquilinou para mim, para ouvir o meu clamor. Portanto, invocarei enquanto eu viver. Ele diz, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, porque Ele ouviu o meu clamor. Então, eu invocarei enquanto eu viver. Aí ele fala do que ele estava passando, o salmista. Cordéis de mortes me cercaram, angústia de um inferno se apoderaram de mim, encontrei a perda e tristeza. Ele estava passando por um momento de sofrimento. Está vivendo uma vida ali sofrida, o salmista. Mas ele clama a Deus, ele ora a Deus e Deus dá vitória para ele. Deus tira ele daquela situação. E aí, do mesmo jeito, acontece com você agora. Você está angustiado, você está passando por uma luta, por uma situação, por uma dificuldade, você vai clamar a Deus, você vai buscar a Deus, você vai invocar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te atender, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer um milagre na sua vida e vai dar tudo certo para a glória do nosso Deus. Em o nome de Cristo, Jesus. Então, assim eu digo para você, Deus nos dá oportunidades, motivos, momentos ali para que nós venhamos glorificar a Ele. E, às vezes, Deus permite uma situação difícil, Deus permite uma prova, Deus permite uma doença, uma enfermidade, Deus permite um vale, Deus permite uma situação. Não é para a gente perder, não é para Deus nos humilhar, não é para Deus nos derrotar, é para a gente amadurecer, é para a gente passar por aquela situação, confiar mais em Deus. precisamos confiar mais em Deus, para a gente confiar, acreditar que Ele está no controle de tudo e que a nossa bênção, a nossa vitória vai chegar e de que vai dar tudo certo em nossa vida. Então, veja bem, o Senhor, nosso Deus, Ele, às vezes, Ele pode até permitir na sua vida você passar por uma situação difícil e, às vezes, você se questiona, né? Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que é que está acontecendo? Por que o Senhor me deixou eu passar por essa situação? Não murmure, não reclame, veja essa situação como uma oportunidade de você glorificar a Deus, porque o Senhor vai te abençoar. Creia nisso, clame a Ele, diga, Senhor, me ajude, Senhor, me abençoe, Senhor, me dê vitória diante dessa situação, porque eu recebendo essa vitória, eu alcançando o meu milagre, eu vou glorificar o Teu nome, meu Senhor. O Teu nome vai ser exaltado, o Teu nome vai ser engrandecido para a Tua glória no nome de Jesus Cristo. Então, o momento que você está passando aí, é o momento de você crer e confiar que o Senhor vai te honrar. E você recebendo a bênção, você vai glorificar a Deus e o Senhor vai te honrar mais ainda, te abençoando. Tenha certeza disso. Quero ler aqui um texto que Deus deu a oportunidade para doze homens glorificar a Deus. Deus deu a oportunidade para o povo de Israel glorificar a Deus. E em vez disso, o povo murmurou. Deus deu esta oportunidade. Moisés chamou doze homens para espiar a terra Canaã. Doze espias. E esses dozes, doze foram olhar. Dos doze, dois apenas. Acreditaram e confiaram que eles podiam entrar na terra prometida. E dez murmuraram. Falaram que não ia ao poder. Falaram negativamente. Quero ler esse texto para vocês, para mostrar para vocês que Deus nos dá a oportunidade de a gente glorificar. Compete a gente entender isso e crer nele para a gente vencer no nome de Jesus. Números, capítulo 13, versículo 27. Diz assim, E contaram-lhe e disseram, Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os eteus e os jebuzeus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Certamente, subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aqui nós observamos que dez dos doze espias falaram que eles não podiam, que eles não iam conseguir entrar, porque a cidade lá já tinha moradores. Aí citou cada moradores, cada povos habitavam em um determinado lugar e eles não iam conseguir tomar posse daquele lugar. Caleb disse, Subamos animosamente, porque certamente possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aqui está. Que lado você vai ficar? O lado de que você vai murmurar diante dessa situação? Ou o lado daquele que vai confiar em Deus e enfrentar essa situação? Seja de Deus, seja de Jesus e olhe para este problema, para esta dificuldade como uma oportunidade de você glorificar a Deus. Então, se você está aí passando por uma situação, por uma luta, por um problema, este problema é uma oportunidade de você usar a sua fé, determinar, buscar a Deus, invocar o nome dele e você vai vencer. e você vencendo, você vai glorificar o nome do nosso Deus em nome de Jesus. Falando em oração, falando em clamor, vamos agora fazer uma oração? Você vai apresentar a Deus aí o que você está passando, eu vou orar por você, eu vou interceder por você e tenho certeza de que o Senhor vai fazer um milagre. Amém, povo de Deus? Pega agora o copo com água e vamos fazer agora uma oração de fé, o milagre vai acontecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor. Te apresento cada vida, Te apresento cada filho, cada filha de Deus que está aqui, Senhor, me assistindo neste momento. Peço, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha abençoar, venha curar, venha libertar, venha fazer o milagre acontecer. Seja teus filhos e tuas filhas agora, Senhor, libertos, abençoados poderosamente. Toca do alto da cabeça a planta dos pés, curando e libertando. Assim o abençoa a todos, meu Deus. Te apresento esta água. Que esta água, meu Deus, seja um veículo do Teu poder. Que quando esta pessoa tomar esta água, que o milagre aconteça em sua vida e que o Teu nome venha a ser exaltado e engrandecido para a glória do nosso Deus em o nome de Jesus Cristo. Assim o abençoa em o nome de Cristo Jesus. E você diz amém. Pode tomar agora da água. Tome com fé em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa Oração da Meia Noite. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com você, na sua casa e em sua família. Que Jesus te abençoe e conceda o desejo do seu coração. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau.